Por isso, eu queria agradecer ao prefeito, agradecer à Secretaria de Ação Social da Mulher, a Chiara super forte conosco, a Chiara formando nossas turmas, são 1.100 pessoas, 2.000 pessoas. A Ana Lúcia, a gente tem se demonstrado, vamos nos ajudar a formar as turmas. E nós, executados. Então, eu fico muito feliz dessa parceria. E agora, no tiro de guerra, eu agradeço imensamente. Agradeço a presença da VI, aqui também, importante, na cidade de Caxias. E agradecer aos meus amigos vereadores que estão ali. E o vizinho de rua, da Lana. Agradeço ao professor Mário Sussão, que vinha aqui por nós. E, obrigado, está aí atrás e baixo, obrigado por ter vindo. Eu acho importante, por diante de lá, a gente estar nesse momento, de apoiar as nossas ações da indústria de qualificação. Mas, eu queria também agradecer a equipe do IFMA, que tem trabalhado muito para formar. O nosso coordenador gerado em todos os programas do IFMA, Luiz Moraes, que é o nosso arquivo. Aplausos Aplausos Aplausos